Olá, boa noite. Você escolhe no ar trazendo a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de deputado federal no Oeste e também no Noroeste Paulista. Chegou a vez aqui do Oeste Paulista, lembrando que os convidados são candidatos de partidos com representatividade no Congresso de mais de cinco cadeiras. Nosso primeiro entrevistado é o candidato José Leme Soares do PRB. Boa noite, candidato. Boa noite, Nakata. Boa noite a todos do SBT. Candidato, você vai ter seis minutos nessa entrevista, vai começar a valer a partir de agora. Bom, de certa forma você é novato na política, você mantém um tom agressivo, enérgico no seu modo de fazer campanha, inclusive que foi como candidato a prefeito e mantém esse tom agora como candidato a deputado federal. Você teve uma votação expressiva, foram quase 12 mil votos, mas que não são suficientes para eleger um deputado, né? Por que concorrer dessa vez à Câmara Federal? Porque o povo precisa de ajuda, Nakata. Ou seja, ou a gente fica sentado no sofá reclamando de tudo e todos, esperando por um milagre, ou a gente vai em busca de soluções para o nosso país. É justamente isso que eu estou fazendo. E certamente os meus apoiadores também estão fazendo isso. O que a gente fez na eleição passada foi muito difícil, que foi conseguir uma votação boa, com pouco tempo de TV, e lutando contra esses aí que já estão, né, são mais que conhecidos pela população. A gente quer entrar na política para fazer os ajustes que são necessários para a nossa sociedade. Lutar por bons projetos e lutar pelas pessoas. Não é demagogia aqui. Ah, não estamos falando bonito. Falar, até papagaio fala. Eu quero ver o cara entrar lá e ser julgado depois por isso. Melhor que qualquer coisa que eu vá falar aqui é eu entrar lá e depois de quatro anos ser julgado por isso. Pelo que eu fiz e pelo que eu deixei de fazer. Sem essa experiência na vida pública, você acha que vai conseguir convencer por isso? Veja, graças a Deus eu não tenho essa experiência na vida pública. Ou será que a população quer esses que estão aí cheios de experiência, cheios das artimanhas, do tomar lá, da cá, do jeitinho? Não precisa ter experiência nenhuma para falar o que eu vou falar agora. Nossas lideranças do Oeste Paulista estão se prostituindo para deputados de fora. O que acontece é o seguinte, os deputados de fora, que não têm compromisso com a nossa região, mandam um monte de migalha para nós e nossas lideranças acham o máximo. E ainda dão voto para esse povo de fora, que não têm compromisso com a nossa região. Com essa experiência vai acabar isso, se eu for deputado federal, eu vou lutar pelo Oeste Paulista em primeiro lugar. Em primeiro lugar, porque onde precisa de ajuda é uma região pobre e ninguém quer saber de discurso. A população quer saber de trabalho, então nós estamos aqui querendo fazer isso. Nessa questão de trabalho, vamos falar sobre saúde pública? Claro. Tem um vídeo recente de campanha que você diz que é preciso gente poderosa para ajudar quem precisa, para defender quem precisa. Você está em frente ao HR, maior hospital público da nossa região. Você se considera esse poderoso que pode ajudar essa região? Certamente não. Eu não sou o Salvador da Patra. Aliás, agora começam a surgir o Salvador da Patra. Eu não sou o Salvador da Patra. O que eu quero dizer é o seguinte, eu como deputado federal, Nagata, eu vou conseguir chegar no HR, em qualquer hospital da nossa região, ver quantos atendimentos teve no dia, caso de negligência eu vou poder investigar. Quem é que está tomando as dores da população carente? Quem? Cadê? Me dá um nome. O Ministério Público? Respeita o Ministério Público. A Corregedoria? Quem? Eu como deputado, vou lá. Há duas semanas atrás, morreu uma pessoa lá no HR. Falam que foi por causa de negligência. Ficou aquela enrolação, não? Vamos levar lá para não sei para onde e deixa aqui e aí um enrolou para o outro. E quem foi lá investigar? Eu como deputado vou fiscalizar. Eu não estou falando que eu vou contra os médicos. Eu vou fiscalizar a saúde pública, como pretendo fiscalizar obras públicas, porque falta fiscalização, Nagata. Nessa questão da fiscalização, como você pretende fiscalizar? Porque a gente sabe que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Você ter como fiscalizar efetivamente tudo isso, principalmente a questão da saúde. É para isso que a gente vai contar com uma equipe. Eu sozinho não vou conseguir ser 10 elemes ao mesmo tempo. Então nós vamos ter uma rede de denúncias, onde a população vai ligar, falar o ocorrido, a gente vai prestar contas a essa pessoa. Olha, do que aconteceu, se nós vamos oferecer uma denúncia. A população mais carinha precisa de respaldo. A população precisa de respaldo, precisa de cuidado. Você sabe, vocês são da imprensa aqui, eu não preciso ficar falando. Quantas matérias aqui todo dia vocês não mostram por gente morrendo em hospital, filho em hospital, falta de medicamento. Isso aqui é uma esculhambação total. O que estão fazendo é uma piada, uma vergonha. Se não tiver deputado lá para fiscalizar, para ficar em cima, o problema vai perdurar. Além de uma mudança de leis que o país precisa, de várias reformas que o país precisa, precisa também de deputado focado em ajudar as pessoas que mais precisam. Candidato, geração de emprego agora, você fala de um plano chamado Prime. Você é empresário, é de uma família que tem tradição, principalmente no ramo do transporte coletivo. Você cita esse Prime, o que seria ele, principalmente para incentivar a empresa, geração de emprego? Programa de recuperação e incentivo ao emprego. Ou seja, por exemplo, a Regina Fessa, um exemplo. Foi embora daqui e foi para outro estado. Por quê? Porque lá ela tem menos tributos. Então a gente perde na nossa região para outros lugares. O ICMS é uma questão estadual. Mas com articulação política, e aí eu pretendo fazer isso através do Prime, é possível recuperar empresas, dar manutenção para aquelas que estão aqui, permanecerem aqui, e criar incentivo para aquelas que podem um dia vir para cá. Candidato, suas considerações finais? Nós temos 30 segundos. Sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre perguntas muito boas. População, você viu que aqui ninguém tem papa na língua. Inclusive, na eleição passada, falaram do transporte. Eu, sendo da minha empresa, fui o primeiro a atacar o transporte. Falar que era ruim mesmo. Por quê? Para servir a população, precisa de sinceridade, transparência e seriedade. E é exatamente isso que eu estou aqui propondo para você e toda a sua família. Um forte abraço do amigo Zalemes e muito obrigado. Finalizando o seu tempo, candidato, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Valeu, então. Bom, você escolhe, faz uma pausa breve agora. Fica com a gente. Em seguida, a gente volta com mais uma entrevista. Bom, a gente está de volta aqui com o Você Escolhe, nessa série de entrevistas com os candidatos ao cargo de deputado federal no Oeste e também no Noroeste Paulista. Convidado de agora é o Milton Carlos de Mello Tupan, do Democratas. Boa noite, candidato. Boa noite, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversarmos com a população do Oeste, do Estado de São Paulo e estamos à disposição. Tá certo então, candidato. Você vai ter seis minutos nessa entrevista, começa a contar a partir de agora. Candidato, você já foi prefeito por duas vezes aqui em Presidente Prudente, tem uma experiência política. Por que concorrer agora como deputado? Eu acho que aí está a grande diferença. A nossa vontade é usar a nossa experiência de ter sido prefeito de um dos maiores municípios do Oeste Paulista, usar essa experiência em Brasília. Eu, como prefeito, eu tive a oportunidade de percorrer mais de 200 gabinetes de deputados federais, tentando trazer vebra para a nossa cidade e conheço todos os ministérios existentes em Brasília. Eu quero fazer esse trabalho do nosso gabinete, um escritório dos municípios, e principalmente dos municípios menores, que têm essa dificuldade de desenvolvimento de projetos. Nós temos um claro exemplo. Nós não podemos, um deputado federal, e os municípios não podem sobreviver simplesmente somente de emendas parlamentares. Nós temos que desenvolver projetos para apresentar aos ministérios e fazer essa captação de recursos. É lógico que esse seria o ato principal, atuar muito próximo dos municípios. E o segundo é entrar numa batalha aí, já que precisaria de toda a bancada, não só de São Paulo, mas do Brasil. O Brasil passa por dificuldades tremendas. Nós necessitamos urgentemente de uma reforma tributária. As pessoas, os empresários, o pequeno, o médio produtor, ele não se sente estimulado a produzir. A consequência disso no nosso país, 13 milhões de desempregados. Ou seja, nós temos que fazer uma grande reforma tributária, nós temos de ter ações onde nós possamos estimular as pessoas, o produtor, o comerciante, a produzir, a aumentar a sua capacidade de produção e, consequentemente, melhorarmos esses níveis de desemprego. Então, eu também quero fazer parte dessas bancadas de uma grande reforma tributária no nosso país. Candidato, essa questão da reforma tributária, muitas vezes, na hora que está se discutindo política, ela é muito falada. Mas pouco a gente se vê fazendo realmente, efetivamente, para ela dar certo. Será que chegar lá na hora não é colocar o dedo na ferida, isso incomoda, isso não dá certo, porque o Estado não quer reduzir a arrecadação? Mas nós precisamos fazer isso. O Brasil, nós estamos, o Brasil, ou ele pratica uma grande guinada agora, ou nós vamos para o caos. Nós não temos mais como comportar, nós não podemos, o nosso jovem, não ter uma qualificação profissional, ele ter a dificuldade, ele ter a dificuldade do primeiro emprego. As pessoas hoje são estimuladas a dar um primeiro emprego. Ah, não tem experiência. O jovem não tem experiência. Ora, ele só vai ter experiência se ele tiver oportunidade. Então, penso eu que a situação que o Brasil se encontra hoje é necessário urgentemente uma reforma tributária e isso é muito próximo da educação. Nós precisamos dar uma educação de qualidade para o Brasil. O Brasil não pode ter esses índices hoje que ele possui. Então, nós temos que, os municípios são responsáveis pelas crianças, mas nós temos que fazer um trabalho diferenciado a nível do estudo fundamental e cursos técnicos. Candidato, na questão, na esfera do esporte, como prefeito você mantinha o Grêmio Prudente, o time acabou perdendo força, enfim, mas Prudente tinha uma força muito grande também no atletismo, que também acabou perdendo muitos atletas. Como incentivar, como trazer de volta esse estímulo para o esporte, para a nossa região também? Primeiro, acabar com a rouboalheira. Nós não podemos admitir num país como o nosso, que teve uma Olimpíada e uma Copa do Mundo, esses desarranjos que estiveram. Pessoas usando o esporte, ao invés de massificar o esporte, usando o esporte em benefício próprio. Obras superfaturadas. O que nós temos que fazer é estimular, sim, os municípios, mas para isso temos que dar condições. Então, primeiro, colocar gente que saiba fazer esporte, não colocar político para fazer esporte. Esporte tem que ser desenvolvido e tem que ser coordenado por pessoas que possuem conhecimento, que sabem pegar uma criança e produzi-la, vamos prepará-la para que ela seja uma atleta de ponta. E eu ponho muito próximo o esporte e educação. Se nós pudermos oferecer um esporte de qualidade, escolinhas, massificar o esporte, podem ter certeza que nós teremos muito poucos problemas quando essa criança atingir uma idade de 14, 15 anos. Ela vai tomar o rumo do esporte, não das coisas ruins. Candidato, falando um pouco da sua candidatura, você lançou essa candidatura, depois voltou atrás, não ia mais concorrer agora, está como candidato novamente. O que aconteceu? Nós recebemos, realmente houve um pedido por parte da minha família para que eu não participasse da campanha. Você sabe que hoje você fazer política no nosso país é um desgaste natural para você e para a própria sua família. Mas eu devo muito e confio muito no nosso candidato a vice-governador, o Rodrigo Garcia. E ele me solicitou que fizesse isso, porque eles sabiam do trabalho que foi desenvolvido aqui no Oeste Paulista. E eu me coloquei, então, reverti, voltei atrás nessa posição. E estou me colocando hoje como candidato, não de presidente prudente, mas como candidato da região. Uma região que hoje está esquecida. Uma região que hoje precisa mostrar sua força. Tá certo, candidato. A gente tem menos de 10 segundos. Alguma consideração final? Eu queria agradecer a oportunidade. Vamos lutar muito pelo Oeste Paulista. Candidato, seu tempo acabou. Enfim, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. A gente segue com a série de entrevistas. Faz um breve intervalo. Não sai daí, não. A gente volta já já com mais um candidato a deputado. Estamos de volta com o Você Escolhe, seguindo nessa série de entrevistas com os candidatos ao cargo de deputado federal no Oeste e também no Noroeste Paulista. Convidado agora é Juliano Borges, do Podemos. Boa noite, candidato. Boa noite, Rubens. Tá certo, então. A gente começa essa entrevista a partir de agora para falar aí dos mais variados temas. Enfim, o seu tempo são seis minutos. Começa a valer a partir de agora. Candidato, você era coordenador da juventude em Presidente Prudente, apesar da experiência na vida pública. De certa forma, ainda é novo na política, né? Por que concorrer como candidato a deputado federal? A importância dessa candidatura de deputado federal se deve em função à falta da representatividade na nossa região. Infelizmente, nos últimos anos, eu, enquanto coordenador da juventude, senti falta de um apoio em Brasília para as nossas necessidades, nossos anseios aqui na cidade e na região também. Então, o que me impulsionou nessa candidatura é a gente poder, em Brasília, defender não só o interesse dos jovens, mas também o interesse da cidade e da região. O importante para o desenvolvimento de uma região passa necessariamente pelo jovem. Então, a importância nesse sentido de me colocar como candidato para que a gente possa defender em Brasília, ser e se ela entre a cidade e as oportunidades que existem em Brasília. Você fala dessa representatividade política. A gente tem aí vários nomes da região, né? Candidato a deputado federal acaba dissipando, pulverizando muito os votos, né? O que você acha dessa situação de ter vários candidatos dessa fórum? Olha, é importante para o eleitor olhar as propostas, os projetos que cada um defende. É legítimo que as pessoas se candidatam, apresentem suas ideias, mas o eleitor tem a importância de ver quem é o que representa melhor a nossa região e a nossa cidade. Coloca aqui também, Rubens, que o importante é votar em alguém da região, porque perde-se muito quando a gente vota em um deputado de fora. Porque ele não tem um vínculo social e nem econômico com a nossa região. Ele não tem preocupação com a nossa agenda desenvolvimentista. Então, a necessidade de a gente ter um parlamentar vinculado à nossa região, que pensa a questão política, local, regional, a questão do social, a questão da economia da região, que a gente possa ter esse parlamentar em Brasília antenado conosco aqui e ficar mais próximo do eleitor cobrar dele, por até puxar a orelha. Porque é necessário ter esse representante em Brasília para que possa colocar aqui investimentos. E uma região não se desenvolve se não tiver um deputado federal ligado diretamente à sua base. Candidato, o seu slogan de campanha até do partido mesmo é um jeito novo de fazer política, né? O que você quer passar com isso para o eleitor? O que seria esse jeito novo de fazer política? Olha, um jeito diferente é olhando para o eleitor, mostrando para o cidadão que é possível somar força com as pessoas de bem, numa campanha desleal. Até porque a campanha do sistema que aí está, estão gastando dinheiro seu, contribuinte, dinheiro nosso, mais de 5 bilhões nessa campanha eleitoral. Nós estamos numa campanha simples, humilde, visitando mais de 60 municípios na região com pessoas do bem. Então é uma política diferente. Não estou me prostituindo para chegar lá. Eu estou somando força com as pessoas que acreditam que podemos mudar. E é só através da política que se muda a situação que nós estamos. E a região precisa, necessita de um deputado que tenha conhecimento, que tenha essa bagagem. Eu trabalhei 7 anos na Prefeitura de Prudente, pude conhecer as demandas e os anseios da nossa juventude, da nossa cidade. Também trabalhei em Brasília há 4 anos como secretário parlamentar. Então eu conheço o que há lá e o que nós podemos trazer de lá para cá para potencializar a nossa cidade, nossa região. Eu sempre falo, Rubens, tem uma frase de Montanhei que fala que a ambição não é um vício de povos que pensam pequeno. E o tamanho da nossa região e a densidade da quantidade de eleitores não determina se a gente vai crescer ou não. O que determina é a condição, é a capacidade, a qualidade do nosso capital humano. E nisso nós temos muita qualidade do capital humano. Então nós precisamos ter um articulador, um político lá em Brasília que consiga articular sociedade civil, poder público, sociedade em torno de uma agenda desenvolvimentista. É isso que eu acredito. Você diz sobre não se eleger de qualquer forma a qualquer custo, mas de certa forma é preciso também buscar alianças para você conseguir chegar a algum lugar. Nessas alianças você acredita que elas não fazem bem? Depende das alianças. Eu acredito na sua candidatura? Eu acredito na aliança com as pessoas de bem, com as pessoas que querem a região desenvolver, que querem a região maior. Essas pessoas a gente já faz aliança. Agora, não dá para você se prostituir num processo, atender interesses que não é interesse da coletividade. Quando eu falo isso com tranquilidade, porque na sua cidade eu posso perguntar quantos projetos estão voltados para os jovens. Faz uma pesquisa, faz essa pesquisa. Quantos projetos existem para os jovens? São poucas cidades que têm um trabalho voltado para os jovens. Aqui nós realizamos mais de 150 projetos que atenderam mais de 80 mil jovens nas Praças da Juventude, na Praça Céu, porque o jovem, para a gente avançar, uma região para se desenvolver, necessariamente ela passa pelo investimento no jovem. Nós temos que ter uma política regional antidrogas, porque aqui é o corredor do tráfico, e a nossa região precisa de uma política voltada para as pessoas, política que gera emprego. Nossa região, os nossos jovens vão embora daqui, vão embora para outras regiões. Ele precisa permanecer aqui, as mentes brilhantes têm que ficar na cidade, na região, para gerar mais emprego. E nós estamos perdendo esse time. Então a importância é isso, é investir no jovem, dar ele a capacidade de ser o multiplicador, para que ele possa gerar emprego, que ele possa gerar melhores condições de vida para a nossa região. É nisso que eu acredito. Então por isso que a gente fala que é um jeito diferente de fazer política. Você tem menos de 30 segundos para considerações finais, por favor. Olha, peço o apoio. Sou jovem, não tenho nenhum processo por improbidade administrativa, tenho uma bagagem acadêmica e teórica que Deus me deu através de anos de estudo, através de uma série de vivências fora do país, graças às bolsas. E eu quero, em Brasília, ser o deputado da região, te ajudar a desenvolver. Tá certo, candidato? Seu tempo terminou a partir de agora. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, obrigado a todos. Tá certo, então. Você escolhe de hoje e fica por aqui. Você segue com a programação do SBT. Em seguida, tem o SBT Brasil com as notícias do país e do mundo. Até a próxima. Até a próxima.